Fala galera, Doug Monteira do canal Música na Cozinha. Hoje estou aqui com ela, Júlia Jorge. Oi! A gente vai fazer uma das músicas mais belas da nossa MPB. Vamos lá! A gente vai fazer uma das músicas mais belas da nossa MPB. A gente vai fazer uma das músicas mais belas da nossa MPB. Que sufoco louco, o bebado com chapéu coco. Fazia irreverências mil pra noite do Brasil. Meu Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do enfio. Com tanta gente que partiu no rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram marias e clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não é de ser inutilmente. A esperança dança na cor da bomba de sombrinha. E em cada passo dessa linha pode se machucar. Asa, a esperança equilibrista. Sabe que o show de todo artista tem que continuar. O show de todo artista tem que continuar. O show de todo artista tem que continuar.